Bora mano, bora, vou aceitar aqui, bora essa DGzinha fazer game up maneiro de um monte de galera, modifiquei a posição da webcam aqui, tô fazendo essa DG juntamente com o DL, o DL é aquele delícia né, salve manos, salve manos, não sei se o som do jogo, acredito que o som do jogo tá tranquilo galera, só esperando o DPS sempre, cara, quando a gente fecha PT com healer e com tanque, o DPS sempre avacaia mano, é o cu né, é sacanagem Pelo menos é insta, tá ligado? Não é, pelo menos pra gente aqui vai ser insta, os caras que recusaram que vai ter que esperar mais 20 minutos na fila, sem contar que ele deve tomar aquele debuffzinho lá né Não, toma não, só quando você quita e já tá dentro da dungeon Ah, manjei, 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 deixa eu aumentar um pouquinho sua voz, delícia, pera aí Ah não, essa de novo, não Ah velho, de novo Essa aqui foi porque os caras te quitaram aquela hora mano Puta, os caras são muito vacilão Os caras te quitaram na DG, aí eu falei assim, mano, vocês tem que aprender a esperar os caras um pouquinho, velho Vai que, você caiu e os caras te quitaram já Aí eu falei assim, ó, vocês tinham que esperar um pouquinho, mano Aí os caras puxaram o boss e eu quitei também Vai vai pá seus putos Vamos lá, agora a gente tá em calque Até parece o Hooligans quando vai fazer raid Uma coisa que é foda no Monk, por que o Hooligans quando vai fazer raid? Agrana os bichos? Ah é, sem paciência Faz sentido, ó, a Graça Aranha aqui Faz sentido A minha bunda é grande, cara Meu, eu tenho medo de agraçar essas aranha aqui Deixa eu te falar outra parada O... O dispel do Monk é meio... Né? Ué, tu tem insta coisa, não tem? É, mas é 6 segundos Mó demorado 2 horas, pá Eu tô sentindo que eu tô precisando pegar uns equipes, velho Porque tá... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ah, eu só tô sentindo que tô precisando pegar uns equipes Tô muito fraco Aí, mano, meu Deus Deu ruim aqui, hein Eu fiquei preso nessa porra dessa... Essa coisinha das aranhas aqui me fode muito, velho O casulo? É, e o teclado tá rodado aqui Eu fui... Eu fui apertar... Deixa eu mandar um sorry guys aqui Porque eu caguei o pau mesmo Os caras tem que... Mas eu nem fiquei preso no casulo, mano Na verdade eu acho que eu rodei meu teclado aqui Eu fui apertar o 4, eu apertei o R E aí ele deu essa... E aí eu fiquei perdido Entendi Agora vai, agora vai Esse maluco não vai esperar eu dar res nele aqui não, né? Aí... Aí, meu amigo... Tem uns caras aqui E se eu fosse healer eu não daria res, na moral Ah não, o cara voltou Não, o cara já tava lá em cima Não, a gente vai ganhando Quando a gente vai fazendo a DG com os caras A gente vai ganhando a personalidade do indivíduo, né, mano? Porque assim, você vê que se o cara tá abusando da sua boa vontade Aquelas DGzinhas que entra mage No começo o cara não põe o baguletinho Eu já fico puto Nossa, mano Eu gritando mage Pelo amor de Deus, pota table E o cara não coloca, velho Cara, você tá apanhando fino, velho Não consegui te subir sua vida, não Eu não sei o que que eu tô apanhando Eu usei CD, eu usei tudo, tá ligado? Eu ia dar o casulo, mas você não deu nem tempo Cara, tá acontecendo alguma coisa aqui Que tem hora que eu acho que a aranha tá me dando alguma parada Que eu não tô conseguindo lançar as skills, velho Tá estranho isso Mano, não sei, velho Agora duas vezes eu fui castar skills nos malucos ali Só que a... Pera aí, meu, não morre não Volta pra mim se eu tiver muito tenso Calma, calma, calma Eu usei CD, eu usei CD Aí, agora... Nossa, olha o tamanho desse shield, velho Olha lá, velho, olha Eu não consigo castar o bagulho, mano Aí, velho Não tô conseguindo castar as skills, cara Que que essa... Aí a gente vai ter que ir devagar, então, mano Não, ué Tão puxando muito Olha aqui, olha isso aqui 10 aranha-ona, velho Que 10, velho Tem 3, velho, só Não, mãe É que elas são grandes Tem que ir mais de boa Porque a gente tá... Por fazer esse negócio se upar muito rápido É... A gente acaba tomando muito dano, velho Por não pegar equipamento Aí Verdade Eu não tô acostumado com esse aplicativo Vai, velho É, não Você tá achando que é... Os caras da PAX aqui, caralho É isso Não pulei, não É, vamos... Não, vamos por trás aqui, ó Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui Não pula... Eu me guia, Roli Me guia Nossa, nossa Até que enfim eu vou te ensinar alguma coisa, velho Meu Jesus Que dia, velho Vai de boinha, ó Puxa só esse primeiro grupo aí Aqui, ó Tem umas aranhinhas aqui Vamos dar... Vamos dar umas bicas nessas... Que solado, né, mano Solado É, eu não posso puxar aqui, não Se você puxar o bonde aí, fodeu, viu Cazula em 44 Aí Agora tinha que deitar esses caras rápido Traz pra cá, ó Traz aqui no cantinho Voltando Traz aqui pro canto Tô te curando Só que tá no CD Ah, vai agrar tudo Ai, caralho Não tem Cazula pra te dar, não, viado Não tem CD, eu deixo até Vou dar um stun nelas aqui Aí, que vocês... Caralho, velho Eu jogo muito, velho Tô vendo mesmo tanto Ai, eu morri, velho Ah, tá bom, velho Mano, o que que tá acontecendo, velho Mano, por que que a gente tá apanhando tudo assim, velho É, eu não sei Pera, deixa eu ver o level dos caras aqui Você não tá... É o mesmo nível Seu item tá quebrado, mano Deixa eu ver como é que tá o... Não, não tá, não tá Não tem nenhum quebrado O que que tá... Juro, juro Oh, não tô aguentando no curar, velho Não tô aguentando É, vou fazer um negócio É porque também os bichos agora vieram o deus e o mundo, né, mano Quando vem todo mundo assim, não tem como Ué, a gente fez 3 DG agora há pouco E eu consegui manter sua vida de boa De boa, mano Ué, eu tô com debuff, cara Eu não tô entendendo, galera Vocês tão entendendo por que que... Não sei o que que tá acontecendo Peraí que eu vou pegar o barlock de vigor, velho Morou Eu tava com de race, tá ligado? Uhum Aquela hora ali foi hit kill, velho Você tomou uma só no Kengo Fiquei assustado, mano Fiquei assustado Quanto tempo faz que você não toma um hit kill? É, mano, vai ter que puxar esses uns que vem andando primeiro E depois a gente mata as aranhas Vamos... Não vamos apavorar, não O monquinho, o monquinho aqui tá cansado Tô, monco 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 Tava na academia Já malhou tudo que tinha que malhar Ai, agora pau nesse... Pau nesse corno Ah, eu preciso pegar o outro ali, velho, velho Pra galera ver que nem tudo são flores, né, velho Caralho Olha isso Olha o que que você tá apanhando, mano Eu não sei, velho Eu também não vi Eu acho que é desse gigante, mano Caralho, borracha Eu vou ficar full cure Full cure em ti, mano Ué, mas pra mim... Vamos abrir a loja pra ganhar a vida Pra mim não apareceu que você tava com... Bagulho, não Não, não Agora tá de boa Não sei o que Tá de boa Tomou uma Mano, a vida... Tapão, tá ligado Caralho Que porra... Oh, tem alguma coisa muito errada Não, não, dá pra esquipar essa porra aí, velho Não dá não, mano Dá pra esquipar Não vai dar É, deu... Deu o outro... Ó, impacto do sombrio Tira aí Eu acho que é essa habilidade Ó, vamos ver, ó Vou dar... Limpei o cara Tá de boa Tô te mantendo Tenta bater, tenta bater Bicudinha, 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 bicudinha Eu consigo ir me curando aqui Quando... Ó, o nome da habilidade é impacto sombrio, velho É o que tá doendo Sim, é o que tá doendo Nossa, agora não é no mata esse bicho aqui Senão estamos apanhando nos mobs, meus champs Não, mas... Sei lá, velho Mata assim, eu acho Aqui se os caras não... Não focar a AD Fudeu Vamos lá Caralho, tá tipo uma escola essa DG aqui É da hora quando o bagulho tá difícil, mano Quando é fácil demais é... Boa Vamos que eu vou dando... Vou dando o dispel no C, relaxo Nasceu um... Nasceu uma aranhona aqui, ó Puxa ela, boa, garoto Estamos juntos Eder Peguei o Agri já Essas aqui... Essas vêm com proteção, mano Eu não consigo fazer nada nelas Tranquilo, tranquilo Já morreu Aqui nós estamos treinando comunicação, galera Pra quando a gente for fazer os bagulhos míticos Que é esse cara, né? Mas o Malak já voltou essa semana O Malak mandou mensagem Ele falou que ontem ele já ia jogar Então eu acho que já... Demorou, mano Não, fechou Agora aqui, ó, mano Não, 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 não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não, 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 não É, volta Falei errado Aqui, ó Esqueci de olhar pro lado Ah, mano Eu não manjo dessas DG não, velho Não manjo dessas DG mais antes Mano, o... Tá ligado aquela abismo rocha negra? Sê Aquilo é a desgraça na terra dos labirintos, véi Ah, mas lá dá uns mogs legais, não dá? Não, lá tem uns mogs maneiros Por falar em mog, mano Você viu que eu falei contigo a respeito do mog do Antoros mítico lá, né? Você já viu como é que é o Antoros mítico do Monk, meu amigo? Não, eu não vi não Quer dizer, é o que me disse, só que eu não lembro Ficam umas bolas de fogo, véi Em volta dele Muito louco, mano, muito louco Ô, mas eu adoro os mogs de... Os de Antoros são bonitos De Monk Com aquelas bolinhas, velho É esse, é esse, só que é o de fogo, mano Aí por isso que eu tava te falando Pra gente poder ir lá, mas só que a gente vai precisar juntar mais uma galera Quem tá assistindo o vídeo aí E quiser pegar mog de Antoros mítico Já fica o convite, hein? Aí ele vai precisar de alguém com o Skip, tá ligado, né? Alguém com o quê? Com o Skip de um Boss lá E tem um Boss no mítico Que você só faz se você tiver com um APT, tá ligado? Porque a gente vai precisar de alguém pra Skipar Alguém que já tenha feito um jogo Ah, não, mas eu acho, eu confio, eu confio na galera do canal A gente vai conseguir pegar esse Mog Mano, tá aparecendo tanta gente da hora, velho, no canal Os caras me mandando mensagem, a galera que tá me seguindo no Instagram Valeu, manos Isso aí, se precisar mandar mensagem por mim, por lá, pode mandar também que eu respondo Que lindo Ah, os caras são fofes, mano Os caras são fofes Eu queria dar uma melhorada no Insta lá pra poder começar a postar as paradas de WoW firminho Transformar o Insta de pessoal pra... Porque todo mundo tem pelo menos uma rede social que bomba, né? Pra poder divulgar as paradas Eu acredito que o Instagram é mais da hora O Twitter, eu não consigo gostar de Twitter, velho Não consigo Não consigo, mano Não consigo Tô meio... Tô frustrado nada aqui, mano Usa o CD, este, velho Já era, já era Tô livre Eu tô com um equipamento aqui de herança Um bear lock E eu fui ver o que ele dá E quando eu uso ele, mano Meu ponto de vida aumenta em 15% 15 segundos Quanto você tá de vida? 8.8k? Não, mas agora eu tô sem ele, né? 9.4 Quando eu usar, aí eu te digo, beleza? Beleza, você fala aí quando você vai Você deve ir pra uns 12k fácil Já puxa esse bonde aí, ó Ah, eu upei e agora eu tenho umas grip lá Pra juntar todo mundo Oh, eu acabei de ver você usar ali em cima, mano Esse, esse, esse mais grip é muito bom Eu tô, oh, eu tô tarado naquela skill do, do talento lá De botar outro negócio Só que é só level 90, mano Preciso pegar mais 20 nível Pra poder botar a estatua Você já pegou o stun do healer? Do healer? Aquele stun em área? Roubado? Sim, sim Já Tô com ele Ô, louco, velho Opa Faz tempo Ô, viado, eu tô stunando toda hora os bichos Ah, tá Tá ficando com ele, então Consegue o nosso Quando junta bastante gente Eu dou uma stunadinha Ah É que nesse grandão aí Nem pega, né? Tem que subir aí, né? Tem Tem que fazer os dois lados dessa merda Cara, fazer DG antigo é muito gostoso, velho Tem hora que você pega e fala Nossa, velho Que saudade É, mas tem hora Tipo, é um conteúdo sem responsabilidade nenhuma Que você faz no game, sabe? É só pra divertir mesmo Ver as cutscenes Eu tô disable por 5 segundos Aí Opa, mas que caralho de... Eu vou stunar esses putos também Eu vou stunar um pouquinho aqui Ai, quase que eu stunei a tempo dele não cacar Mano, é foda Olha isso, ele não me deixa eu curar, velho Aí, viado Deixa eu descer a porrada Caralho Cara, isso aqui tá pior que boss, hein? Pô, a gente tá muito fraco, velho Na moral mesmo É verdade É que não dá nem pra ver quanto que a gente tá de level, né? E tem level Nem tem ainda Bom, pelo menos a gente vai conseguir cumprir essa DG aqui agora Aquela hora a gente A gente, a gente... A gente caiu, velho Eita, pô Que pequeno gancho no ponto, velho Mas quem que foi? Quem? Ó, na moral A vontade era de deixar esse cara tão pelo sozinho Aqui se fode só eu, cuzão O healer, né? Que toma no brioco Ó, eu vou usar o trinques Ah, minha vida aumentou bastante Só que não dá pra ver agora É 10... 10k, 10 ponto... Você tava esperando eu encher sua vida pra ver? Exato 10.2 Como, 10, 10 também Mano, eu não tô vendo que você tá com coisa, velho Você não tá com nada, não, viado Eu tava, tipo... Eu tava... Espera aqui Não, mas eu acho que o que você... Tem coisa que você tá aqui e eu não consigo dispelar E eu acho que nem aparece pra mim É, deve ser, deve ser É os que aparecem aqui no Elvoo e é só os que eu consigo Acabar essa aqui, eu já vou pra level 70, hein, mano Boa, mano Monquinho tá bombando Entra aí, mano Eu vou fazer muita presença DG aqui que eu vou acabar pegando 7, né Putz, nem fala pegar esses mogs zoados Pô, mas o mog de DK daqui é da hora, velho Sério, mano? Não é possível um negócio desse Sério, sério, sério Pra onde é que é? Pra onde é que é? É dentro do buraquinho aí, ó Você matou o boss, tem um buraquinho na parede Ah Tá Achou? Tá Achei, achei, achei Tá aí Não me disse que é mais aranha, velho Cara, eu não gosto muito de aranha não Eu tenho um pouco de medo de aranha, velho Tipo, só que não... Ah, aracnofobia É, não, eu acho que não chega a ser aracnofobia Porque, tipo, eu posso ver em jogo, tá ligado, as coisas Aqui em casa, por causa de juntar um calor desgraçado de vez em quando As aranhas, vem tudo aqui pra dentro Aí, em baixo da cama, lotado, tá ligado? E eu fico, meu Deus, velho, que medo Aí, ó, agora eu vou... Eita, porra Agora eu vou usar o CD, velho É, eu dei um stunzinho aí pra dar uma relaxada Eu vou te ajudar aí Vou dar um help Agora eu tô imorrível É, não, CD seus Cara, é muito bom jogar em cal, né, velho Não tem... Ou, acho que no ou é... É Não tem base, velho Pode ser que você tá fazendo coisa importante Pode ser que você tá fazendo bobeirinha É muito gostoso jogar em cal Olha, ó Opa e o pô, mano Chama Ah, eu acabei de opar de novo Caraca Competição Entendi, evento é muito gostoso, velho Agora é aqui em cima, ó Você pode vir aqui por trás e descer por ali Ou você pode vir por aqui mesmo Matar esses caras que a gente vai descer por aqui Porque ali já emenda o caminho, tá ligado? Pro próximo boss Demorou Eu olhei no mapa, hein E agora não tem CD, não, porra Tá lá, tá lá Você vai me furando aqui também Olha o stunzinho, delícia Uh Cara, esse stun do Monk em área, velho Que roubo Imagina aquela BG que é cor de rosa lá, tá ligado? Que tem uns relâmpagos Você tem que dominar as bases e pegar flag É, aí não tô ligado Mano, imagina você entrar no meio É, você não tá ligado Mas tipo, você entrar no meio da galera na BG assim E soltar um stun em área, velho Não, aí é roubado Não, é delícia Todo mês de uma mega mina, velho Odeio aquele lugar, cara É muito bom, velho Se eu te falar que desde quando eu voltei a jogar o O Eu não entrei numa mítica Você pira? Não, tu entrou sim, pô Comigo e com o Malak Ah, mas foi só aquela vez, então, eu acho É, foi só aquela vez Nunca mais depois do 6, mano Relaxa Foi só aquela Angra lá Acho que agora a gente vai voltar com o O É, não O Malak chegando a gente começa a tentar gravar E passar pro pessoal aí tudo certinho Que aí Que aí a gente vai aprendendo as mechanics Olha só, depois vamos fazer uma Uma Um look for hide da Pode, pode Esses aí são meio bosta É, porque eu não tô ligado o dano da gente É não, aí vem o boss Aí o boss É mais embaçado Karate, Karate Kid Karate Kid Aí De quem que é essa voz mesmo, mano? Voz? É Esses Ah, eu tenho Eu tô sem fone Pra poder falar contigo Essa voz é famosinha Ah, é voz normal, pô Eu tenho a voz Mod da cara rachada Também, viado Eu gravo os vídeos Depois eu fico com vergonha De assistir os vídeos Porque a minha voz é muito estranha É sério, mano Eu tenho esses VO, velho Eu assisto, tipo Tá ligado? Eu falo assim, ah Eu vou botar o vídeo na TV Pra saber se ficou boa a qualidade e tal Aí eu vou ouvir minha voz Eu assisto dois minutos de vídeo Eu fico com vergonha Eu falo, ah não Vou tirar, vou tirar, vou tirar Eu nem me dou visualização, cara Pra você ver como é que eu me apoio A única coisa que eu faço É quando eu acabo de postar o vídeo Eu entro lá e dou um likezinho nele Só pra Só pra impulsionar Eita, eu vou ter que desacender Esse bicho tá batendo Eu tenho Também aqui, o casulão Casulão da massa Casulão da massa O que esse cara achou? Essa skill que é boa pro PVP, mano Os cara não consegue vir te bater Se gruda um hug Não sei se você taca aquilo ali E fica suave Eu tô mais rogue E era muito roubado Rogue roubado Foi o DK, mano Ah, do PVP? O roubado do PVP? Aproveitando que você perguntou Mano, obrigado aí Todo mundo que tá votando Nas enquetes Na aba comunidade Isso aí é muito foda De vocês O Paladino ganhou a enquete De ser mais roubado No PVP E o char que vocês querem Que eu up É o DK Que tá roubado também Então Parabéns aos paladinenses aí Que são roubadex Mas eu Cara, eu não Eu não acho que o Pala Tem sido o mais roubado No PVP, velho Eu acho que o Disque Priest Ele tá mais chato Eu acho que o Shadow Priest Tá mais roubado E o Rogue também É É, o Shadow Além de dar um dano, né Além dele dar um dano Desgraçado Ele ainda fica puxando Aquelas Aqueles escudinhos Ele cura muito Ele também dá medo Se é lá É É muito Shadow Contra Shadow Priest Caralho, vocês estão sentindo Olha, meu PC Tá travando, mano Primeira vez O quê? Que meu PC tá travando Não, mas é por causa Do calor, velho Eu acho que ele não Tá aguentando Ele tá travando Em Em DGzinha Normal, mano Caramba Nossa, tomei uma porrada Aqui Tu apanhei o fino agora Eita, porra Me dá de spell Me dá de spell Ah, tu percebeu a fita Não, tô de boa Caramba Nossa, agora a mana Foi embora Nossa senhora Eu gastei tudo aqui também Os bichos Estão batendo Boa, porra Aí, gote Aí, tá ligeiro, né Tá ligeiro Não diz, cara Acabou a mana Alguém da Enderade Boa Agora eu Eu não tenho comida Eu vou dar uma sentadinha Vou dar uma quicada aqui Espero até encher metadinha Ah, mano Eu tô Dois minutos CD do Casulo Tá ligado Mas eu acho que Esse boss aqui Não é muito tenso Não Você quer arriscar? Será que o CD Deu? Tá fácil Bora Bora Então vai Se foda Ah, vai dar suave O meu DBM Não tá avisando As paradas Eu vou ter que reinstalar ele Pode ser Mata os bichos Caralho Os bichos Derreteu, mano Esse aqui é meio que Um boss daquela Daquela mítica Lá das cachoeiras Sabe? Aquele boss lá Que ele bota a gente Pra matar um Um meio que um Um bicho lula Que fica fazendo assim Você tem que matar os Hades Aí depois ele volta Enquanto isso Ficam uns tentáculos Te batendo É o mesmo bicho, velho Pra mim parece Um mini tax Ah, é Faz sentido também Nossa, mas foi suave Curar esse bicho aqui Os Hades Atrapalharam mais do que ele Puta merda, mano Guys, valeu Todo mundo que assistiu Aí, brigadão Tamo aí com mais uma DG No upzinho de Monk Pra quem tá gostando Aí de assistir os vídeos De Monk Muito obrigado Não esquece de deixar seu like E se inscrever Se não for inscrito, tá? A gente tá quase batendo 7.500 inscritos Ó Parabéns pra nós, mano Muito obrigado aí Beleza? Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Outro Outro Obrigado.